Música Nós trouxemos a estrutura do Estado toda para prestigiar esse evento de cultura, esse evento de tradição e assim para dar maior tranquilidade para a comunidade gaúcha quando vem passear e conhecer nossos festejos. Para ter uma ideia, eu transporto a delegacia para cá, para o parque o delegado de polícia dá expediente aqui, eu passo aqui o dia inteiro dando expediente inclusive as ocorrências eventualmente acontecidas ali no centro eu despacho daqui, nós temos plantão 24 horas. Música Hoje nós temos 12 policiais de forma permanente independente dos policiais da primeira delegacia que vem para cá e independente dos policiais da volante que também vem para cá isso significa um contingente bastante bom no sentido de que todos os piquetes possam ficar tranquilos e as ocorrências aqui nós temos condições de fazer flagrantes nós temos condições de tomar os depoimentos nós fizemos tudo o que se faz em uma delegacia normal as pessoas entram aqui no parque e já tem a seguinte noção o estado está presente, a polícia civil está presente ou seja, tem segurança Música O emprego operacional no interior do parque na parte da periferia do parque é de responsabilidade do 9º batalhão com o apoio do 4º regimento de polícia montada na verdade nós temos esse posto móvel permanente nas 24 horas é, aqui no parque além de diversas é, um patrulhamento no entorno do parque também que faça com que minimize bastante os delitos Música Nós tivemos, no ano passado, nesse mesmo período uma redução no furto a pedestre de 74% e no roubo a pedestre de 25% comparado ao mesmo período do ano passado em se tratando de grandes multidões são números bem expressão é uma redução bastante expressiva consideramos essa redução graças à conscientização das pessoas e também a esse reforço do policiamento empregado nesse período Música 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 Música